uma contratação qualquer e não é, não é uma contratação qualquer, é uma contratação de alto peso, o cara de uma história no futebol, um cara da nossa base de Xerém, criado, cria daqui de Xerém, o cara está emocionado em voltar, todas as lives aí que nós vamos falar sobre isso, e voltando para o Fluminense depois de diversos, dezenas de títulos no Real Madrid, simplesmente o clube mais vitorioso do mundo, para voltar para o maior clube do mundo, que é o Fluminense, a casa dele. Então a diretoria foi uma bola dentro enorme, eu vejo algumas pessoas falando, ah, o salário, cara, esse salário chega a ser ridículo para o que representa no mundo o Marcelo, chega a ser ridículo, chega a ser ridículo. Quanto é que você ganha? Ah, eu ganho 180 mil dólares. chega a ser uma coisa mendiga para um cara do quilate do Marcelo. Ah, mas como é que vai pagar? Ah, pagando, que nem paga um monte de jogador. Muito pior, um combo de horrores, muitas vezes, infelizmente, se erra muito no futebol. Aqui em outros clubes, se erra muito no futebol. O Grêmio caiu com 15 milhões de orçamento. Então não é só o Fluminense que erra, o presidente erra, os outros presidentes também erraram. Realmente a gente reclama muito, fica angustiado com isso, mas reclamar de Marcelo é bizarro. Sinceramente é bizarro. Pode não dar certo? Pode, como o jogador pode se machucar, o jogador pode... Não sei. Agora, o nível técnico, a qualidade desse cara com disposição de jogar, para jogar, para vir nesse salário de 180 mil dólares, estou fazendo uma conta básica, que é entre 700 e 800 mil, podendo, com premiações, que o Fluminense vai ser premiado, chegar a um milhão de reais. Cara, é bizarro. A gente está falando do jogador mendigo, não. A gente está falando do Marcelo, dos maiores laterais esquerdos do mundo. Você pega os vídeos do Marcelo, chega até a dar... Porra, você fala, caralho, o que é isso? Que habilidade? Vou botar uns pedaços. É um negócio de louco, cara. E, às vezes, encontra algum torcedor coxorando. É impressionante. O vídeo do Ninja, sincero, é preciso. É preciso aquele... Eu já vi umas dez vezes. É verdade. É verdade. Até tricolou reclamando. Porra, porque é brincadeira, bicho. É brincadeira. A gente tem que respeitar, porque é opinião que cada um tem a sua. Então, a gente tem que realmente respeitar a opinião dos torcedores. Mas é difícil entender. É difícil. Diria que seja uma amargura, talvez. Eu não sei porquê, não sei se, às vezes, para alguns, o presidente Mário incomoda quando está fazendo alguma coisa de sucesso. Porque eu sei que tem pessoas que não gostam dele. Mas a gente tem que... Não gosta, mas passa a gostar do que está fazendo. Você tem que saber separar. Quando você trabalha numa empresa, que você trabalha com um amigo seu na empresa, você tem que ser amigo do cara fora da empresa. Na empresa é profissional. Se tiver que dar esporro, dá esporro. A vida é assim. O cara é presidente. Ele não gosta, não vai com a cara, mas o cara está fazendo um bom trabalho e tem que parabenizar. Ou então vai ficar sempre naquela retaguarda para dizer, ó, não sei não, hein? Não sei não. Aí fica aquela autodefesa para se der merda falar. Eu falei. Isso eu acho... Mas é que ele tem razão. Eu acho escroto pra cacete. Eu acho muito escroto. Eu não acho pouco, não. Acho muito escroto. Ah, avisei. Eu falei que, porra... Ia dar meia porra. Essa é uma contratação para todos falarem. Porra, que contratação? Pode até dar errado, mas, porra, que passo à frente que o Fluminense deu. Que imponência que o Fluminense fez. O Brasil está perplexo com o que aconteceu. Então, eu não sei. Sinceramente, com todo o respeito... Eu estou até um pouco exaltado, me desculpem. Mas é com todo o respeito, torcedor do Fluminense. Se você tem esse sentimento, cara, faça uma reflexão. O Fluminense estava na merda durante anos. Na merda! Não é ruim. Disputando pra cair. E vem melhorando a cada ano. Você gosta do Mário ou não gosta do Mário? O cara que não gosta do Mário, não importa. Não gosta, mas se o cara estiver fazendo um bom trabalho... Porra, tem que parabenizar. O ambiente no Fluminense é maravilhoso. Eu já falo isso há muito tempo. É uma atmosfera. Pode não ganhar nada? Pode não ganhar nada. Mas hoje, o torcedor do Fluminense tem esperança. Esperança de ganhar. Coisa que não tinha. O Fluminense começava uma competição pra disputar pra não cair. Olha que coisa bizarra, bicho. Olha que teve 2013, com aquela devastação. O time campeão deu aquele cenário no final. Graças a Deus, uma lambança dupla. E a gente não caiu. Legalmente. Porque o Fluminense não tem culpa nenhuma se as pessoas forem competentes. E, porra, de lá pra cá é uma devastação, pô. Aí agora o Fluminense faz... E ficar repetido. Moldávia. Já acabou. Contratou. Já reclamou. Dois anos reclamando desses jogadores, cara. Tem que mudar o disco também. Porque senão fica essa porra o tempo todo. Já sabe o que fez. Vamos botar agora e ver o que sai daqui pra frente. Essa é a minha visão. Respeito quem pensa diferente, quem tem ódio no coração. Respeito tudo. E eu tenho a minha opinião. E olha que eu tô muito à vontade pra falar. Porque o que eu já falei, os tanques que eu já dei em live, é algo do outro mundo.